Na semana, os acusados de... deixa nessa aqui, por favor, Vinícius. Foram, júri popular, na semana, os acusados de envolvimento na chacina que provocou a morte de três conselheiros tutelares de poção aqui no Agreste. E esse caso despertou a discussão em relação à segurança dos profissionais aqui no Estado. Vamos voltar ao vivo agora com o Patriota Júnior, que vai explicar... Patriota, qual o nível de segurança que existe hoje para o conselheiro tutelar? Oi, Mário. De volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, Mário. A gente relembra esse caso que aconteceu lá em 2015. Três conselheiros tutelares foram mortos lá da cidade de Poção e uma mulher de 62 anos. Eles vinham em um veículo. A única sobrevivente foi uma menina de três anos. O júri popular, que aconteceria na última segunda-feira, inclusive foi cancelado. Ficou para o dia 21 desse mês. E, claro, isso reacende o debate. O alerta foi um caso, uma tragédia que repercutiu nacionalmente essa chacina lá em Poção. Eu vou conversar aqui sobre esse assunto com o Pedro Augusto, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Condica. Pedro, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. Oito anos depois de ir lá para cá, o que é que mudou na atuação do Conselho Tutelar? Tivemos avanços, melhoras no que diz respeito à segurança para a atuação dos conselheiros? Bom dia a todos. É, de fato, importante contextualizar essa situação. O júri que estava marcado para essa semana foi adiado. E isso, como você falou, reacende a discussão sobre a temática. Inicialmente, muitas informações acerca desse caso, que seria os conselheiros cumprindo uma decisão judicial sem a devida proteção. E aí ficaram vulneráveis para essa situação acontecer. Mas depois, no decorrer da tramitação processual, das investigações, foi verificado que era uma situação distinta. Era uma briga familiar por uma guarda da menor, que inclusive a menor que estava no momento que aconteceram os homicídios. E que a situação traçou dessa forma. Aconteceu essa chacina. E isso, de fato, foi um alerta importante. E, infelizmente, dessa forma, para que as situações e os direitos dos conselheiros tutelares da garantia da sua integridade física na sua atuação fossem pensados de uma forma mais firme. Então, de lá para cá, de fato, foi necessário que acontecesse essa situação para que acendesse seu alerta, no sentido de que é também uma atividade de risco, o trabalho do conselho tutelar, que, por vezes, está desacobertado na sua atuação e fica vulnerável a situações como essa. Hoje, como é a estrutura dos conselhos, também com relação às políticas de segurança pública, para os conselheiros desempenharem, atuarem de forma adequada e sob o que rege o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Exatamente. A função de conselho tutelar é instituída também na Constituição, no artigo 227, e reafirmada, trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, na execução dos trabalhos do conselho tutelar, o conselho atua com interlocução com vários atores, sejam eles governamentais ou do sistema de garantia de direitos. Então, é importante que haja esse entendimento do sistema de garantia de direitos, das polícias, de que a atuação do conselheiro tutelar e do próprio conselheiro tutelar, é interessante que ele tenha essa consciência de que há situações que precisam de interlocuções com outros atores. E, nesses casos específicos, quando é verificado que existe algum risco para a atividade do conselheiro tutelar, é importante que haja essa interlocução prévia com órgãos de segurança pública para que essa atuação se dê de forma integralizada. E aí, de lá para cá, como disse, o debate foi aceso acerca dessa questão da proteção do conselheiro tutelar e vem sim, de fato, tendo sim um avanço nesse sentido da proteção do conselheiro tutelar no exercício da sua função. São atividades, muitas das vezes, muito sensíveis por parte dos conselheiros, casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, violações de direitos. Então, precisa realmente de proteção para a atuação do profissional nesse sentido também. Exatamente. O profissional, dependendo das demandas, e a demanda do trabalho de conselheiro tutelar é um trabalho extremamente nobre. ele lida com várias situações no dia a dia. Então, situações que, de fato, têm minúcias, relações com conflitos familiares ou conflitos de outras naturezas, é importante que, previamente, haja essa articulação, haja também essa expertise do conselheiro no sentido de garantir a sua integridade física, até porque ele está para garantir e zelar pelos direitos de crianças, mas também precisa ter os seus direitos garantidos e a sua integridade física também garantida. Aqui em Caruaru, a gente, fazendo recorte municipal, a gente tem um trabalho efetivo do conselho tutelar que há, que funciona de forma integralizada com os organismos governamentais e também com os órgãos do sistema de justiça e do sistema de segurança pública, sempre na defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente e também resguardando, obviamente, as prerrogativas, os direitos dos conselheiros tutelares. Hoje, quais são os dispositivos de lei que protegem o conselheiro tutelar? De fato, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz as atribuições do conselheiro tutelar e também a sua autonomia, vamos dizer assim, mas, de fato, reconheço que há necessidade de se avançar em políticas públicas e em legislação que garanta, de fato, a integridade física do conselheiro tutelar. E aí eu falo no âmbito nacional, que é carente de legislação nesse sentido, que garantam esse trabalho efetivo e a integridade do conselheiro. Então, de fato, existe aí a necessidade, no âmbito federal, inclusive, de se editar a legislação que possibilite e garante ao conselheiro tutelar o exercício da sua profissão de forma digna e segura. Muito bem, obrigado pelas informações, Paulo Augusto, presidente do Condica. O fortalecimento também passa por esse julgamento aí, pelo desfecho desse júri popular. Realmente, a sentença, nós vamos seguir acompanhando como vai ser o desfecho para que isso não fique impune, né, essa chacina, essa tragédia que aconteceu lá em 2015 com esses três conselheiros tutelares. Mário. Valeu, patriota. Obrigado aí pelas informações.